O que seria essa Kaiser Barril? Opa! Ah, tudo igual. Tudo igual? Sim! Tudo igual. Você acredita que tem gente que acha que barril de cerveja é tudo igual? Kaiser Barril tem pressão. A cerveja sai como chope. Olha só que espuma cremosa. Muito melhor que esse torneio. Ali amor, ó. Estava falando de você. Kaiser Barril, com sistema Heineken de pressão. Tira sua cerveja como chope. Se beber, não dirija. Tira sua cerveja.